Olá pessoas, como vocês estão? Cheguei com um vídeo 300 vezes mais simples pra poder falar sobre a minha touca que vocês encheram meus vídeos de comentários sobre ela Primeiramente o nome dela é Toucanero eu compro nas lojas redes por R$3,50, R$4,00 mais ou menos mas também vende nela na Shopee 300 vezes mais barata Essa menina aqui, Raquel, pediu pra eu mostrar como eu tiro e como eu coloco ela no cabelo com o vídeo menos acelerado igual eu faço vídeo muito rápido, acelero o vídeo então vocês não estavam entendendo todo o processo detalhadamente então vou mostrar aqui pra vocês como eu coloco porque vocês falaram que fazem e o cabelo fica super amassado Gente, não tem segredo minha irmã também amassava o cabelo dela e depois que eu ensinei ela a colocar modesta parte nunca mais o cabelo ficou amassado então peguem esse passo a passo Primeiramente, dormi com a touca na cabeça agora eu vou tirar o que eu faço? Vou precisar de um pad mas tudo tem um segredo lavei meu cabelo, coloquei a touca, beleza agora eu vou tirar e vou mostrar pra vocês como ela fica dormi com a touca na cabeça e esse é o resultado brilho de milhões tá vendo? O cabelo não fica amassado nem nada zero amassado, só tem brilho aqui Juliana, por que ele não fica amassado? porque tem todo um conceito por trás vocês não podem colocar simplesmente a touca fez a escova, colocou a touca e deixou o milagre acontecer não é assim, gente você fez a escova agora, 3 horas da tarde terminou de fazer a escova, colocou a touca na cabeça girou ela pro lado direito, um exemplo, beleza quando vocês estiverem prestes a dormir, vocês vão, penteiam do jeito que eu vou ensinar aqui agora e girem pro lado esquerdo vocês tem que trocar o lado, porque senão ela fica amassada e se quando vocês girarem pro lado direito tiver amassado quando vocês girarem pro lado esquerdo, ela vai desamassar beleza gente, eu faço esse processo toda vez foi, dormiu, acordou no meio da madrugada pra ir no banheiro tá pro lado esquerdo vocês vão tirar, vão pentear e vão girar pro lado direito gente, tem que, eu já falei pra vocês, o cabelo tem que ter paciência você tem que ter paciência você levantou de madrugada, girou pro lado esquerdo 300 vezes melhor acordou de manhã, vai sair, vai fazer alguma coisa sei lá, você levantou meia hora antes vocês vão tirar ela, vão pentear e vão girar pro lado direito de novo aí quando vocês forem sair, vocês vão ver não vai ter nada de amassada agora o segredo, eu vou ensinar pra vocês a girarem ela no cabelo depois de ter dado essas informações meu cabelo, eu terminei a escovar, meu cabelo tá assim vocês vão partir o cabelo aqui no meio eu vou girar pra cá tô mostrando pra vocês como faz ó, só partir o cabelo no meio normal vocês vão vir aqui, ó não precisa pegar certinho não mas eu só tô mostrando pra vocês vem aqui, rente a orelha penteia essa parte aqui pra frente puxou aqui aqui com a mão, ó vocês vão segurar aqui em cima pra não formar um redemoinho e ficar todo embolado segura aqui, ó e aqui embaixo vocês vão apoiando pro cabelo não embolar mas aqui em cima tem que tá firme só vão girando aqui passou aqui atrás da orelha ó aqui em cima, tá vendo que não tá embolando girou aqui não, vocês vão mexendo só aqui embaixo não puxa aqui em cima não que você não vai embolar girou pra cá ó, girou passou aqui de novo atrás da orelha e aqui em cima continua do mesmo jeito tá vendo que não girou o cabelo vocês vão girar o cabelo só que estiver em volta em cima vocês não vão mexer aqui vocês vão girando a cabeça também pro cabelo não descer pegou sua toquinha bonitinha o cabelo aqui em cima tá assim vocês vão colocar vai abrindo assim a toca pra ela descer ó, vai abrindo a toca desceu aqui com o dedo vocês vão puxar esse cabelo aqui pra dentro o cabelo vai acertando o cabelo pra dentro aqui atrás da orelha ajeitou o cabelo aqui atrás ó com o dedo só e vai segurando a toca pra toca não girar com uma mão você segura e com a outra vocês vão girando girou a toca colocou o cabelo não gira a toca bonitinho agora vocês só vão ajeitar na toca como essa toca aqui pra mim ela é um pouco maior ó, eu não sei elas eram um tamanho único mas parece que essa veio maior aqui eu vou dobrando só a toca ó e ajeitando o cabelo gente, pronto é só isso agora vocês vão dormir em hipótese nenhuma vocês vão é... girar a toca colocou o cabelo gente, não adianta vocês colocaram o cabelo seguraram aqui pro cabelo não embolar e vocês vão girar a toca pelo amor de Deus não faça isso isso pode ser um dos problemas que o cabelo de vocês estejam embalando vocês só vão fazer isso colocou a toca vocês vão ajustar só o cabelo que tá de fora pra dentro da toca com o dedo não vai enfiar a mão toda porque se você enfia a mão também fica puxando o cabelo pra baixo pelo amor de Deus só vai ajeitando com o dedo assim ó pra ela poder ficar retinha e não esquece de vocês de girando a toca dormir agora girei pra cá vou cortar giro pro outro lado e é só isso vocês vão perceber pelo menos gira umas duas vezes se vocês não levantarem de madrugada pra ir no banheiro quando vocês forem sair de manhã ou quando vocês forem dormir de noite gira pro outro lado e também faz muita diferença a hidratação do cabelo de vocês estarem bem feitas gente sim faz muita diferença no meu caso eu passo muita máscara eu tenho que passar muita máscara se eu passar pouca máscara meu cabelo fica poroso fica 300 vezes pior então não fica bom então gente o segredo é só isso faz uma hidratação bonitinha gira a toca no cabelo a gente só fala figura de linguagem só gira a toca mas de maneira nenhuma vocês vão girar a toca vocês vão só consertar o cabelo que está em volta nada de girar a toca pra lá gira a toca pra cá porque senão o que vocês fizeram pro cabelo não ficar embolado ele vai ficar embolado e agora eu vou tirar a toca aqui pra vocês verem que não ficou fio é tudo treinhado na hora que vocês forem tirar é só puxar tá vendo aqui em cima tá vendo continua tudo certinho e assim o cabelo vai ficar não tem nada de mistério nem nada do tipo agora eu espero que vocês tenham aprendido a girar a toca e o cabelo de vocês fica 300 vezes melhor quem fizer por favor depois volte aqui pra poder me contar se deu certo ou não mas o segredo é esse gente não girar a toca olha o cabelo como que fica 500 vezes melhor a hidratação da gata que ontem eu fiz a hidratação boca de se fuder desculpa tiktok mas ficou assim gente cabelo de milhões espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau